Vá lá a verdade, sua cama nunca foi tão grande Até tentou rasgar as fotos, mas faltou coragem O vermelho dos seus olhos tá denunciando Que andou chorando, tá lembrando Imagina o perrengue, quer ver a saudade dar na sua cara Vê a solidão, não arredar o pé Vê a cachaça te obrigando a se entregar pra quem você não quer Fingindo que quer, então toca aqui Tamo junto nesse sofrimento, na saudade e no arrependimento Tamo junto até na transerrada, na distância dessa madrugada Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Imagina o perrengue, quer ver a saudade dar na sua cara Vê a solidão, não arredar o pé Vê a cachaça te obrigando a se entregar pra quem você não quer Fingindo que quer, então toca aqui Tamo junto nesse sofrimento, na saudade e no arrependimento Tamo sentando até na transerrada, na distância dessa madrugada Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só nós dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só dois que não tá junto Tamo junto em tudo, só dois que não tá junto